Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Gustavo e você está no Papo de Obra, o canal pra quem põe a mão na massa. E hoje a gente trouxe um vídeo muito bacana aqui, um vídeo muito completinho, com um profissional da área experiente, tá? Sobre tubulação para água aquecida, ou monocomando, que o pessoal fala, na instalação do monocomando ali, que é a mistura da água quente com água fria, tá? O vídeo tá muito bacana, vou pedir pra você já deixar o like aí, se inscrever no canal se não for inscrito, tá? E fica até o final do vídeo pra gente voltar a bater um papo. Esse vídeo é com a Mayara, tá muito top, bora conferir. Mayara, até contigo! Fala pessoal do canal Papo de Obra, eu sou a Mayara, eu estou em Goiânia, Goiás, e hoje nós vamos acompanhar aqui uma dica bem legal com o Senhor Divino, que é um encanador aí especialista, e ele vai mostrar pra gente sobre a questão de tubulação de água quente, a questão do registro, vamos dar uma olhadinha nesse conteúdo? A gente tá aqui com o Senhor Divino, que é um profissional aí da parte elétrica e hidráulica, não é isso? Isso! E ele vai explicar aqui pra gente sobre a instalação aí dentro de um banheiro, do registro misturador, como é, Senhor Divino? Aqui, esse aqui, é um registro pra chuveiro misturador, monocomando. Certo! 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 Ele é um registro pouco uso, né, por ser um preço elevado, mas muito prático. Certo! Tá? Aqui, vamos explicar aqui, ele já vem identificado de som, né, sempre na norma. A gente tem sempre o lado esquerdo, a água quente, e do lado direito, a azul, a água fria. Ah! Então, ele é um registro aí pra um local onde eu tenho os dois tipos de água, água quente e água fria. Isso! E é essa parte aqui, ó. Vamos supor, aqui nós estamos num box de um suíte master, a parte de água fria, nós temos um registro geral individual pra dentro do banheiro, né? Uhum! O registro três quartos de gaveta. E alimenta, aqui nós vamos ter dois chuveiros, no box, tá? Alimenta ducha higiênica, vaso sanitário, que é a caixa comprada. Certo! A bancada, vamos ter água fria e água quente, com duas cubas, sendo torneira monocomando. Que é água quente e água fria. É um misturador. Uhum! Aqui no chuveiro, vamos ter aqui, que é um registro misturador, né? Correto! A água quente, usa o CPVC e água fria, soldado, tá? Então... No chuveiro, tá? Certo! Então, aqui a tubulação da água fria é essa aqui de PVC, né? Marrom. Cpvc marrom, soldado. Certo! E a de CPVC, água quente. Certo! Sempre que, sempre que a água quente, a gente usa, a gente fala que a água, a cola quente, né? Que é uma cola especial, própria pra água quente. Entendi! E, pra água fria, a gente pode usar ou essa, que é a cola comum, ou pode usar também a cola CPVC. Seu Divino, qual é a dica pra não errar na hora que for fazer uma instalação desse tipo aqui? Qual é o cuidado que tem que tomar? Sempre nele ver o projeto, né? Sempre tem que ter o projeto, tá? Certo! Pela experiência da gente, a gente vê o projeto. Se, muitas vezes, o projeto não é aquele adequado, a gente conversa com o engenheiro da obra, tá? Aham! Que conversa com o proprietário, pra ver a forma mais prática, pra instalação. Aham! E, muitas vezes, o projeto vem de um jeito, na hora de instalação, na prática, é diferente. Certo! Então, com a experiência da agente que a gente tem, a gente conversa com o engenheiro da obra e o proprietário, pra fazer uma execução mais prática, tá? Eu já vi que a tubulação tá toda preparada aqui. Aí, o próximo passo aqui, o senhor vai fazer um recorte? Como que é? É, aqui nós temos aqui, com o registro, o que que a gente faz? O chumbamento dos registros dos pontos de água. Por que o chumbamento? Que vem a cerâmica e vem o rebô. Vem o rebô que vem a cerâmica. Certo! Então, o que a gente faz? Você vê isso aqui? Isso aqui é uma talisca pro rebô. Certo! Então, a gente coloca uma régua daqui, uma talisca na outra e coloca uma linha, pra gente ter noção do rebô. Uhum! Você vê que todo o registro, eles vêm com a marca nele, um limite pra você chumbá-la. Ah, tá! Entendi! Então, essa parte aqui é rebôco, né? Uhum! E essa outra, segunda linha, aonde que vem a cerâmica. É o limite, pra gente não ter um problema com a colocação dos acabamentos. Entendi! Que muitas vezes o registro vem ficar fundo, você tem que tá comprando outros acessórios pra prolongar o registro, pra conseguir colocar o acabamento. Muito! Então, sempre tem que obedecer as identificações dos registros. Muito boa a dica, seu divino! Bom, então, muito obrigada aí pela atenção do senhor e bom trabalho! Então, pessoal, sobre esse vídeo, com o equipamento aí, que é o misturador monocomando, a gente vai ter um visual bem mais moderno e prático pra nossa obra. Nesse vídeo, a gente percebeu que a modernização dos equipamentos traz também a mudança para os projetos e, claro, pra execução. Então, se você quer acompanhar o nosso conteúdo, fica ligadinho no nosso canal Papo de Obra. Muito obrigada! Show de bola, Mara! Mas que vídeo excelente! Várias dicas muito importantes e técnicas! E dá pra ver que o nosso camarada é um especialista no assunto. Show de bola! Pessoal, água aquecida precisa ser planejada, tá? Então, na construção ou reforma da tua casa ou apartamento, precisa ser planejada no projeto a tubulação de torneira aquecida ou chuveiro aquecido, tá? Existem três tipos de aquecimento, que é o aquecimento elétrico, que é o mais comum, o mais utilizado, embora seja o mais caro, tá? O aquecimento a gás e o aquecimento a energia solar, tá? O aquecimento solar que fala, né? Então, ou seja, são três tipos de aquecimento. Na instalação, o a gás e o solar fica mais caro. Mas, no consumo, ele fica mais barato do que o elétrico, tá? O elétrico já é o inverso. Ele fica mais barato na instalação, tá? No planejamento e tal. Mas, ele fica mais caro no consumo. Ele consome mais energia, tá? Então, tem um contrapeso aí. E, no geral, o aquecimento, né? Pegando no geralzão ali, o aquecimento, tanto a gás quanto a energia solar, ele fica mais barato, mais em conta no final das contas. Porém, ele precisa ser planejado no projeto da obra, beleza? Isso é uma coisa muito importante pra deixar essa informação aqui pra vocês. Espero que tenha gostado desse vídeo. Espero que você já tenha se inscrito no canal e tenha ativado também as notificações. E, se você não fez isso, faça isso agora, cara. Você tá perdendo tempo. Esse canal é top e traz muito vídeo bacana aqui pra você. E eu espero que você curta todos ativando as notificações, beleza? Deixa a tua opinião aqui nos comentários. Eu vou adorar ler o teu comentário. Deixa o like no vídeo e se esquecer lá no comecinho. E eu vejo você no próximo Papo de Obra. E aí